Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal e nesse vídeo também, viu? Sejam muito bem-vindos. Então pessoal, vou fazer hoje um pão de coco Maravilhoso, viu? E é rapidinho de fazer, é fácil, rapidinho não é tanto porque é uma massa que tem que crescer um pouco, né? Então, mas hoje está muito quente, muito calor, então acho que não vai demorar para crescer não Então pessoal, ó, aqui, ah deixa eu falar antes de eu começar? Acho melhor falar antes porque de repente a pessoa não está nem assistindo o vídeo, né? Se você gostar das minhas receitas, dessa que eu vou dar agora, deixe seu like, tá? Para ajudar meu canal a crescer porque ele está muito paradinho, pessoal, viu? Então, ajudar que aí o YouTube vê que meu canal está bom, aí eu continuo, porque senão é perigoso a gente até ter que parar, né? Porque está muito fraco em meu canal Tá pessoal? Então, compartilhe essa receita com os amigos, com os parentes Ative o sininho para receber notificação das novas receitas, tá bom, pessoal? Então, agora, aqui eu vou colocar Ó, são duas colheres de fermento fresco Viu? Eu estou fazendo com o fermento fresco Mas eu acho que pode ser com o seco Acho não, pode ser com o seco também Aí no caso seria 15 gramas de fermento seco, né? 15 gramas Tá bom? Aqui, ó, tem Quatro colheres de açúcar E uma pitada de sal que já está incluído aqui Viu, pessoal? Quatro colheres de açúcar E uma pitada de sal Aí eu vou desmanchar o fermento Vou deixar o fermento desmanchar aqui No açúcar Viu? Ó, pessoal Desmanchar o fermento no açúcar E na pitada de sal, né? Agora aqui, ó Eu vou colocar Um quarto de xícara A minha xícara é de 240 ml Tá? A colher é de sopa Tá? A colher de fermento, do açúcar É de sopa E a xícara de 240 ml Aqui tem um quarto De xícara de óleo Viu? Um quarto de xícara de óleo Uma colher de margarina Uma colher de sopa Tá? Quando não for de sopa Eu aviso Viu? Tá, pessoal? Uma colher de sopa De Margarina Misturando bem São três ovos Três ovos Três ovos Viu? Duas xícaras A minha é de 240 ml A sua não precisa ser de 240 ml Sendo de chá, pode ser de 200 ml Pode ser 210 ml 220 ml Tá? A minha é de 240 ml Duas xícaras de leite morno Agora eu vou misturar bem aqui Aí eu vou colocando a farinha Tá? A farinha tá pedindo um quilo na receita Mas a farinha é o tanto que Que dê pra desgrudar das mortes Viu? Pode ser mais de um quilo Pode ser menos Né, gente? Ó Agora eu vou misturar aqui, gente Vou misturar a farinha aqui Daqui a pouco Eu mostro pra vocês A hora que tiver no ponto Tiver no ponto certo A massa Aí eu mostro pra vocês Viu? Ó, pessoal A massa chegou no ponto Foi um quilo mesmo de farinha Viu? Um quilo Agora ficou mais um pouquinho aqui Que eu coloquei aqui Porque se caso eu precisar Já tá na vasilha Né? Olha que beleza Essa massa, gente Olha aqui Agora eu vou sovar Ela bem sovada mesmo Viu? Agora eu vou sovar E deixar crescer Viu? Depois enrolar Os pãozinhos de coco Tá bom? É pouco Que eu mostro pra vocês Viu? Ó, pessoal Agora tá sovada a massa Agora eu vou deixar aqui Vou cobrir Vou deixar ela crescer, tá? Deixar ela descansar uns Uns 30 minutos Tá bom? Ó Viu, gente? Agora eu vou cobrir Agora eu vou cobrir ela Abafar bem Tá? Daqui a pouco A hora que ela crescer Aí eu mostro pra vocês Pessoal Enquanto a massa Tá crescendo Eu vou fazer o recheio Viu? O recheio, ó São 5 colheres De margarina Uma xícara De açúcar Ó Uma xícara De açúcar E 100 gramas De coco ralado Tá? Aí mistura tudo Mistura tudo Bem misturadinho Aí abre a massa A hora que a massa Estiver no ponto Abre a massa E passa o recheio E aqui, gente, ó Aqui é uma calda De leite com açúcar A hora que Que tiver assando O pão O pão de coco A hora que tiver assando Quase terminando de assar A gente joga Essa caldinha Devagarzinho Assim por cima De cada um Tá? Pra ele ficar Bem molhadinho Bem úmidozinho Viu? Então agora Eu vou mexer aqui Eu vou misturar bem E esperar a massa Terminar de crescer Tá bom? Pessoal A massa já cresceu Olha que beleza, gente Olha que bem Nossa senhora Que beleza Rapidinho 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 Tá muito calor hoje, né? Agora, gente Olha aqui Beleza Agora eu vou Eu vou abrir a massa Vou passar o recheio Na massa E Deixar crescer de novo Viu? Aí a gente leva Pra assar Depois de crescer Passa a gema De novo Pincela Com a gema Olha que massa Fofa Que beleza de massa Olha 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 Pessoal Passar um pouquinho De margarina Aqui na mesa Pra não grudar Gente Gente Isso é muito bom Fácil de fazer Né, pessoal? Ó Aí, gente Ó A gente abre assim Aí faz igual Um rocambole Sabe, pessoal? E corta Ó Ó Olha que massa Macia Olha só Não dá nem trabalho Pra abrir, viu? Não dá trabalho Nenhum Aí, gente Agora a gente faz assim Pra Pra não ficar emenda, né? Aí Agora Vou passar O recheio Pegar na geladeira O recheio Ó Pessoal Agora a gente passa O recheio O recheio Na massa Toda Sabe? Olha aí Aí, gente Agora Eu vou passar Em tudo aqui E vou cortar Aí eu mostro Pra vocês Tá bom? Daqui a pouquinho Ó, pessoal Passei o recheio Na massa Toda Agora Eu venho Enrolando Né Com o Rocambole Ó Tá vendo, gente? A gente enrola Assim, ó Isso aqui É maravilha Olha que beleza Ai, gente Que beleza Tá vendo? A gente dá uma Fechadinha aqui, ó Que o recheio Não tá saindo Né? Essa emenda Aqui A gente põe Pra baixo Viu? Agora eu vou cortar E já Mostro Pra vocês Ó, pessoal Vou cortar Viu? Uns dois dedos De De largura Tá? Tá? Vai ficar Grande Meu pão De coco Olha Olha o recheio Que beleza Agora, gente Eu deixo Crescer De novo Aí eu pincelo Com gema Aqui por cima Viu? Aí eu vou Pra assar Tá? Depois eu mostro Pra vocês Já a hora Que eu tiver A hora que tiver Assando Eu já mostro Pra vocês A hora que eu Tiver colocando A caldinha Viu? Aí eu mostro Pra vocês Tá bom? Pessoal Tá assado Já Agora, gente Eu vou jogar Aqui, ó A caldinha De Duas xícaras De Leite E uma De açúcar Tá? Viu, gente? Aí Tirou do forno Já faz Isso Tá, gente? Ó Aí joga Um pouquinho De coco Não posso jogar Muito não Senão vira Uma Baderna De coco Aí, pessoal Ó Tem mais Assando Lá Agora Eu vou tirar Vou buscar As outras Lá E fazer A mesma Coisa Ó Pessoal Essa Caldinha Deixa Ele Bem Úmido Zinho Com 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 Gostinho Saborzinho De leite Condensado Viu? Que aí O leite Fica Bem docinho Né? E parece Leite Condensado Porque Tá muito Quente O O Pãozinho Tá muito Quente Então Dá Saborzinho No 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 Pão Olha Que delícia Muito Gostoso Viu Gente Faz aí Pode fazer Pra vender Quem faz As coisas Pra vender Aproveita Aproveita Que é Muito Fácil De fazer Muito Bom Coloca Na Na Embalagem De isopor Embala Com Filme Plástico Ah Mas Fica Ó Não Tem Quem Compra Viu Pessoal Que gostoso Né Gente E Rédio Deu Quatro Formas Tá Tem outra Lá Eu vou Pegar Ó Pessoal Tá Pronto Viu Só Que Tá Muito Quente Ainda Viu Tá Prontinho Olha Que delícia Eu gosto Assim Moreninho Olha Pessoal Olha Que delícia Olha Nossa Muito Bom Que gracinha Olha Gente Fofinho Olha Olha Fofura Desse Desse Pãozinho De coco Moladinho Muito Bom Mesmo Muito Gostoso Viu Ó Olha Bem molhadinho Por dentro Olha Aqui Tá Pessoal Faz Aí Gente Faz Aí Porque Ó É Muito Bom E É Diferente Né Então Pessoal Meu Vídeo De Hoje Foi Este Né Olha Que lindo Ó Que Maravilha Né Não Demorou Nada Porque Tá Bem Quente Hoje Tá Muito Calor Foi Rapidinho Então Meu Vídeo De Hoje Foi Este Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Deixe O Seu Like Tá E Um Beijo No Coração Para Todos Que Acompanham Meu Canal Tá 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 Pessoal E O Que Mais Que Vão Me Perguntar Depois 35 Minutos Para Assar 35 40 Depende Do Forno Né Pessoal Depende Muito De Cada Forno Então Este Aqui Foi 30 Minutos 35 Mais Ou Menos Tá Forno A 180 Graus Não Precisa Pré Aquecer O Forno Pode Ligar E Colocar O Pão Tá Bom Então É Isso Por Hoje É Só Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Fiquem Todos Com Deus Um Beijo No Coração De Cada Um Tá Bom Tchau